Bom dia, o Terrimar de hoje é especial de ano novo. Você vai aprender como preparar uma ceia de réveillon. Serão quatro pratos, uma salada, dois pratos principais e uma sobremesa. Quem vai nos ensinar a prepará-los é o chefe Paulo Fernando. A primeira receita do dia é a salada do chefe. E é uma salada prática e muito fácil de fazer. Vamos ao primeiro prato do dia. Nós escolhemos quatro pratos para essa ceia de réveillon. Pratos fáceis, pratos práticos e pratos que com certeza a dona de casa não vai ter problema nenhum para preparar. E o início desse prato é com uma salada. Essa salada foi criada especialmente por nós aqui do hotel para exatamente para esse réveillon. É uma salada que é inédita ainda como receita. É uma salada muito colorida, uma salada muito gostosa e uma salada que leva os ingredientes, que os próprios ingredientes já dão água na boca. Essa é a composição da salada. Agora nós vamos passar a você a quantidade exata de cada ingrediente desse. Para as folhas. Meia xícara de queijo gorgonzola cortado em dadinhos e picado. Meia xícara de nozes picadinhas. E uma pera e um tomate. Quero salientar que essa salada é para uma pessoa. Você na sua casa vai ter várias pessoas, você pode fazer vários pratos. Essa é a receita para uma pessoa. Eu gostaria que você fizesse em pratos individuais. Porque a apresentação vai ficar muito mais bonita. E para completar, existe também um molho. Esse molho é feito com manga, que eu vou pegar manga, descascar, cortar, picar. Depois vou usar meia, um quarto, um quarto de xícara de azeite de oliva. E de preferência que seja um azeite extra virgem. Se a senhora não tiver, não é o problema. Mas o ideal é que seja um extra virgem. E também um vinagre balsâmico. Por que eu estou recomendando o balsâmico? Porque o vinagre balsâmico, ele tem um paladar muito mais acentuado. Então eu tenho certeza que com esses ingredientes, a senhora vai conseguir uma salada maravilhosa. Vamos começar a preparar essa excelente salada. Você vai pegar as alfaces, rasgar em pedaços grandes e juntando todas no centro do prato. Rúcula e alface crespa. E finalizando então com essa montagem no centro do prato. Segundo passo. Vamos pegar a pera, cortar em fatias. A gente fala isso à francesa. Cortando em fatias. E pegando o tomate também, cortando a francesa. E aí vamos então começar a decorar e preparar a nossa salada. Quatro gomos de pera. Quatro gomos de tomate. Agora vamos para os próximos ingredientes. Primeiro. Um quarto de xícara, um quarto de xícara de nozes picadas. Um quarto de xícara de queijo parmesão rasgado, como a gente fala, né? Ralado grosso. Fica assim mais apresentável. Olha que lindo que fica, ó. E agora o queijo gorgonzola também, todo moído, né? Todo picado. Nós vamos adicionar também o queijo gorgonzola. E a senhora vai dividir na sua salada. Principalmente na parte mais central. Bem, agora nós vamos preparar o molho, que vai dar o acabamento nessa nossa magnífica salada. Aqui eu estou preparando já a manga, que já foi cortada, já foi liquidificada. Agora a senhora pode fazer direto no seu liquidificador, certo? Usando a hora que fizer a manga, a hora que for liquidificar a manga, já aproveita e faz o molho também no seu liquidificador. Eu aqui estou preparando a parte. Então vai aí. Manga liquidificada. O azeite especial, que é um azeite extra virgem. Misturando, bem misturando, mistura bem. E aqui vai o vinagre balsâmico, que é para dar o acabamento e realmente dar o paladar no nosso molho. Depois de bem misturado, você vai simplesmente salpicar com generosas porções em cima dessa salada. Com isso, está pronta a nossa salada do chefe. Daqui a pouco, você vai aprender a preparar um longo assado de porco com farofa espanhola. A tradição diz que na ceia do reino, o 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 reino. No Reveillon, deve haver carne de porco. De acordo com as crenças dos mais velhos, comer essa carne na virada do ano impulsiona as conquistas no ano novo. Então, o Terrimar ensina você agora a preparar um longo assado com farofa espanhola. Agora vamos preparar um longo assado com uma farofa maravilhosa. Você não vai saber qual o melhor, a farofa ou o longo. Para essa receita, nós vamos usar uma forma refratária ou uma forma comum, um quilo de lombo de porco, uma xícara de cebola picada, uma xícara de tomates bem maduros picados, quatro dentes de alho, quatro folhas de louro e alecrim a seu gosto. E uma garrafa de vinho branco seco de preferência. Vamos agora ensinar, então, como se faz o marinado do lombo. Primeiro, numa refratária ou numa assadeira, põe-se o lombo. Depois, alecrim a gosto. As folhas de louro. O alho picado, ou então inteiro esmagado. Cebola, à vontade. Tomate, à vontade. E o óleo. Acrescido do vinho, o marinado vai ficar nesse nível, ó. Bem sugoso e muito bem temperado. Agora, nós vamos passar essa forma para um forno, aonde vai estar a 180 graus, mais ou menos, e deixamos ele por uma hora e meia, coberto com papel laminado. Bem, agora que o nosso lombo está marinado, está pronto para ser levado ao forno. Nós vamos cobrir com papel laminado, todo coberto. E, após uma hora e meia de fogo, a 180 graus, nós vamos retirar esse papel alumínio e deixar por mais uma hora, para que o lombo fique devidamente corado e bem apetitoso. Então, agora, enquanto o nosso lombo está assando no forno, nós vamos repetir os ingredientes para a nossa farofa, que vamos preparar a seguir. Meia xícara de cebola bem picada, meia xícara de bacon bem picado, meia xícara de azeitonas pretas e verdes, salsa a gosto, salsinha a gosto, três ovos inteiros e meia xícara de tomate picado. O que vai dar o toque final está aqui, a nossa farinha de mandioca bem fina, quanto mais fina, melhor. Bem, agora vamos preparar a farofa para acompanhar o nosso lombo, que está lá no nosso forno assando. Começando com o azeite, a quantidade aquela que eu passei a vocês, cebolinha, bacon, quantidade que vocês também já sabem, né? Quando estiver bem douradinho, a gente vai acrescer as azeitonas picadas. Tomate, de preferência sem pele e sem semente. Uma pitadinha de sal. As três gemas de ovos, batida. Parece um omelete, né? Mas desse omelete vai acabar saindo uma magnífica farofa. E aqui vai a farinha de mandioca, que a gente vai acrescendo e dando ponto conforme a quantidade que a sogra está preparando. E aqui está a nossa farofa, que vai acompanhar o nosso lombo de porco, que está prontinho, prontinho já para ser servido. A seguir, um prato típico das ceias brasileiras, preparado de uma maneira bem especial, com molho de uvas frescas. E a nossa sobremesa, uma deliciosa banana flambada. O peru é um prato típico das ceias brasileiras, e o que já é tradição, pode ganhar novos sabores. O Terrimar ensina você agora a preparar um delicioso peru ao molho de uvas frescas, para acompanhar arroz, com passas e nozes. Vamos para o nosso segundo grelhado da nossa ceia especial. Peito de peru ao molho de uvas frescas. Você pode usar tanto do peito de peru inteiro que você fizer, ou então somente meio peito de peru, porque nós vamos usar só as fatias para fazer esse prato deliçoso. Aqui são os ingredientes que nós vamos preparar o molho, que é a base de todo esse prato. Nós temos aqui uma xícara de vinho branco, uma xícara de uvas frescas, preta e branca, cortada ao meio, sem semente, cebola picadinha, vinho do porto, suco de laranja, duas colheres de chá de açúcar e amido de milho. Agora vamos explicar como é feito. Para você que preferiu fazer só o peito de peru, sem ter o peru inteiro assado, nós vamos dar a dica de quanto tempo leva um peito de peru para assar. Em torno de uma hora e a calor de 160 a 180 graus. Enquanto esse peru vai assando, nós vamos preparar aquele delicioso molho de uvas frescas que vai cobrir esse peru e vai dar aquele toque todo especial. Agora vamos preparar o nosso molho de uvas frescas. Começando com um pouco de manteiga, a quantidade que vocês, eu já passei, né? Agora vem a cebolinha. o vinho branco. Vai mexendo ele para reduzir um pouco junto com a cebolinha. Agora o suco de laranja. Também deixa reduzir. Agora vai o açúcar. Duas colheres de açúcar para dar o toque especial. A uva cortada e sem caroço. Tanto uva branca e a uva preta ou a uva rubi. Deixa ela dar uma fervura. Um pouquinho de amido de milho para dar a consistência no nosso molho. Esse é o molho com uvas frescas para servir e sobre o peito de peru. E realmente está ficando muito bonito e com certeza todos vocês vão gostar desse prato. Para acompanhar o nosso peito de peru a um molho de uvas frescas, nós vamos preparar também um arroz especial. Esse arroz é composto de arroz branco, meia xícara de uva passas, meia xícara de nozes picadas e meia xícara de creme de leite e um pouco de manteiga. Duas colheres de manteiga. Vamos ensinar também como se prepara. Bem, agora para acompanhar o nosso peito de peru fatiado com aquela deliciosa molho de uvas frescas, nós vamos preparar um arroz que é com uva passas e também com um pouquinho de nozes picadas. Começamos com a manteiga. Manteiga. Cebolinha picada. Por que a cebolinha? A cebolinha sempre dá aquele gostinho especial, né? Então, essa é a cebolinha que nós vamos deixar dourar um pouquinho. Agora, vamos acrescer a uva passas. A uva passas pode ser a preta e a branca, tá? Pode ser as duas, uma. e agora a noz espicada. E por último, creme de leite fresco. e o arroz já cozido, né? Uma xícara de arroz já cozida. Está pronto a nossa guarnição. Veja que foi super rápido, prático e você vai ter um arroz totalmente diferente para acompanhar. Tanto pode ser o seu peru que a gente preparou como qualquer receita que a senhora gostaria de fazer a seu gosto. Esse arroz é um arroz muito especial e realmente fica muito delicioso. uma delícia que tem gosto de quero mais. A sobremesa da ceia de ano novo do Terrimar é uma banana flambada com sorvete. Agora chegou o gran finale. Vamos preparar uma sobremesa de nossa ceia especial. E por estarmos numa região bem tropical, escolhemos uma banana flambiada com sorvete de creme e calda de chocolate. E aqui vai os ingredientes para nós prepararmos essa banana flambiada. Uma banana madura, duas colheres de sopa de açúcar, 50 ml de conhaque, 100 gramas de chocolate ao leite e uma bola de sorvete ao creme. Bem, agora vamos preparar a nossa sobremesa. É uma banana flambiada ao conhaque com uma bola de sorvete ao creme e cobertura de chocolate. Vamos iniciar pelo açúcar. Por o açúcar que vai desmanchar. a banana. Vocês viram que aqui é rápido, né? Por que é rápido? Porque esse fogão aqui é de alta pressão, né? É fogão para a cozinha industrial. Na sua casa, com certeza, vai ser um pouquinho mais lento. Mas você espere a banana realmente caramelar bem. Quando a banana estiver bem caramelada, você vai acrescer o conhaque para dar, fazer o famoso flambeado, né? A banana continua, então, caramelando. Deixa ela um pouco caramelar junto com a com o conhaque. e aí vamos montar vamos montar então essa banana no prato para que vocês vejam que delícia. Essa é a textura dela quando está caramelada. Agora vamos montar com a ajuda do meu chefe Paulo nós vamos pôr uma uma bola de sorvete preferência em cima, né? Fica bonito e cobertura de chocolate derretido. Está aqui pronta a nossa banana flambeada. Rápido e muito deliciosa. A nossa ceia especial de ano novo está pronta. Foi feito com carinho e com muito amor. Espero que você goste. E o último Terra e Mar de 2003 fica por aqui. A gente deseja a você uma ótima ceia e um feliz ano novo. Eu espero você em 2004. Até lá. Feliz ano novo a todos vocês. Feliz ano novo para você e para sua família. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí